Vocês viram a história aí da Man Wellness aqui no Brasil? O negócio viralizou, foi para lá fora, Mike Somerfield, Neil Yodel, coach de Brandão e até mesmo Phil Heath comentaram sobre o assunto. Isso daí é loucura e eu honestamente não tô nem aí pro hate que eu vou receber. Yeren Banks, que ficou puxando na academia e virou chacota nacional. O que aconteceu? Já na Max Titânio, a dança das cadeiras segue firme. Um atleta vazou e o outro parece que tá chegando. Tudo isso agora aqui no canal. Fala aí, marombadas! Suavidade, mais um vídeo se iniciando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, bora me ajudar a bater os 100 mil. Não perde tempo, meu mano. Já se inscreve aqui embaixo que você ajuda demais. Aproveita, deixa aquele like boladão pro vídeo aí ser distribuído pra todo mundo. Sem mais enrolação, vamos trocar uma ideia sobre tudo que anda rolando aí no mundo da maromba. E é muita coisa, hein, meu mano? Rapaz, vou te falar que tá um calor nessa São Paulo, nesse carnaval. Tô aqui mandando, ó, minha coquinha a zero, meus manos. Mas vamos trocar uma ideia aí, sem perder muito tempo, sobre o que tá rolando aí no mundo da maromba. Se liga aqui. Nessa manhã, saiu essa notícia em diversos lugares aqui no Brasil, ó. Onde fizeram a categoria Men's Wellness no Brasil. E aqui estamos com o primeiro atleta aí da Men's Wellness brasileira. Chamado Sam Moraes. Se liga aqui, ó. O Roraima Classic, que foi o campeonato que deu entrada aí com essa categoria, escreveu aqui, ó. Com muita alegria, anunciamos que no nosso próximo evento teremos a primeira categoria no Brasil chamada Men's Wellness. Ou seja, era pro próximo evento. Nesse evento aqui, foi apenas ali uma demonstração de como as coisas seriam. E eles colocaram aqui, ó. Nosso primeiro evento, tivemos uma participação especial do atleta Sam Moraes. E vimos o quanto de apoio nós tivemos. E a pergunta nos veio, por que não? Uma coisa importante que eles colocaram aqui no post é isso aqui, ó. Nosso principal objetivo é que homens possam competir contra homens. E mulheres contra mulheres. Assim, cada um tendo seu espaço e sendo justo. Cara, vou te falar que foi uma baita de uma ideia aí do Roraima Classic. Porque o grande problema era homens competindo com mulheres, mulheres competindo com homens. Então não ficava uma coisa muito justa, podemos dizer assim. Agora, nessa questão aí de homens competindo com homens e mulheres. Competindo com mulheres numa nova categoria sendo criada. Eu acho extremamente justo e válido, rapaziada. E aqui estamos com algumas fotos aí do Sam Moraes se apresentando, rapaziada. Olha ele ou ela, não sei nem como falar, mano. Mas enfim, vocês entenderam. Aqui as fotos dela ou dele se apresentando. E com um baita de um shape, rapaziada. E ainda me atrevo a dizer que se ele subisse, ele ou ela, desculpa, não sei como falar. Subisse na Classic, ia fazer barulho, hein, mano. Ia deixar muita gente pra trás. E a notícia aí rodou o mundo, meus manos. Mike the badass, Mike Somerfield, fez esse repost aqui. Com o post da Brasil Bodybuilding News. Ele colocou aqui em alemão, que não dá pra traduzir muito bem. Mas enfim, no tradutor automático tá escrito. Aula de bem-estar masculino. Eu acho que é Men's Wellness, né. Quero ouvir o pensamento aí de vocês. E rapaziada, muita gente ali nos comentários caiu matando. Inclusive, o treinador aí de Rafael Brandão, Neil Yoda. Olha o que ele colocou aqui, ó. Isso daí é loucura. E eu honestamente não tô nem aí pro hate que eu vou receber. Outro que comentou ali foi Logan Franklin. Ele colocou, caramba, o mundo do South Park. Entre muitos outros comentários aqui, ó. Da galera falando bem mal aí dessa nova categoria que tá sendo recriada. Enfim, na página Who is the best bodybuilding também fez o post aí. E quem apareceu ali pra comentar foi Phil Heath. Ele colocou, por que não colocar uma categoria do Men's Fitness? Porque temos a Fitness da Feminina, né. Que também, sabe aquele que as meninas fazem acrobacias e tudo mais? Tem lá Men's Fitness. Aí ele colocou aqui, ó. Existem toneladas de ginastas ainda competitivos aposentados que podem fazer rotinas de pose insana. É, rapaziada. Olha onde foi chegar o post. E a página aí, Roran e Maclassic, infelizmente, bloqueou sua conta, rapaziada. Ela que tava aberta, acho que bloqueou por tanta repercussão aí. E talvez negativa, não sei, mas tá bloqueada. A conta tá no momento privada. Mas eu quero saber aí a sua opinião. O que que você acha sobre tudo isso? Essa nova categoria aí? Men's Wellness é válido? Não é? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. Mas com respeito, hein. E antes de seguir com o vídeo, você tá tentando meter o shape e não consegue? E o Rude Boy, é, ele mesmo, pode te ajudar. A consultoria do Rude está a todo vapor. E na consultoria, você ainda tem contato direto com a fera Rude Boy. Se liga aí nesses antes e depois passando na tela. O link tá na descrição. Ou se você preferir, QR Code está na tela. Rapaziada, outra coisa que tá dando o maior bololô aí, ó. É o Aaron Banks, meu mano. Ele tava gravando o seu tema na academia. E se liga aí, ó. O que aconteceu? Olha lá. Pra você que não tá entendendo nada, ele tá ficando puto que a câmera dele tá ali focada pra ele. E a galera tá passando. Então ele tá puto ali com a galera passando na câmera dele. Como se fosse prioridade ali. O treino dele e a filmagem dele. Vou manter o pão. E ela vai passar o meu vídeo agora, ó. Aí o camarada aqui comenta e tudo mais Mas, mano, muita gente aí de peso Comentou aí sobre a atitude do Aaron Banks Se liga aqui, ó Brandon Hendrickson comentou Cara, ele não é duas vezes nada, Joey Calma aí Falando aqui do Joey Que comentou que ele era duas vezes campeão da MCZ Outro que comentou ali foi Ruff Diesel Ele colocou aqui, ó Eu nunca entendi isso As pessoas não estão nem aí se estão passando na frente da câmera Sabemos que você está numa academia pública Onde as pessoas estão ali também treinando Outro que deu uma zoada foi Langão Franklin O cara meteu a risada aqui pra cima do nosso amigo Aaron Banks Mas me diz aí O homem aqui é abusado ou não é esse Aaron Banks, véi? Meu Deus, que cara abusado Comenta aí sua opinião Que essa daí pode faltar com respeito Que eu não tô nele Bom, rapaziada Então bora agora ir pra capa do vídeo, meu mano A dança das cadeiras que anda rolando lá na Max Titanium Se liga aqui, ó Primeiramente eu vou falar do Anderson Arruda Anderson Arruda Nessa tarde aí Agora pouquinho Uma hora atrás, ó Informou o seu desligamento da Max Titanium Ele colocou aqui, ó Nota de desligamento Agradeço de coração pelos três incríveis anos de parceria Nos quais Três anos já? Caramba, véi Nem lembro Nem parecia que foi três anos de parceria Nos quais vestir a camisa da Max Titanium Foram tempos de conhecer pessoas extraordinárias Como Mari Renato Cariani Júlio Balestrin Kaique Proha Mondino Correia Indivíduos que admirava pelo YouTube E tive a bênção de compartilhar três anos de jornada junto É, rapaziada O Anderson Arruda aí Que foi evoluindo na carreira, né Se eu não me engano A Max Titanium pegou ele quando ele virou pró O cara conseguiu a vaga pro Olympia o ano passado E agora aí Chega com essa notícia aí De nota de desligamento Pesadíssimo Será que ele vai pra outra empresa? Não sei Fica aí no ar a pergunta Bom, rapaziada E a fita é o seguinte Uns vão Outros vêm E o que eu acho que tá acontecendo aqui, ó Arruda foi desligado Ou pediu desligamento A gente não sabe Ele fez ali a sua nota de desligamento Mas Olha aqui, ó O que o Fabrício Moreira Junto com o Fabrício Pacholoc Que é o seu coach Escreveu aqui Grandes coisas estão por vir Lembrando que Fabrício Moreira Está sem patrocínio De suplementação Patrocínio Master Ele direto está postando Nos seus vídeos Que está sem o patrocínio Então, rapaziada Eu tô achando Que Fabrício vai retornar Pra Max Titanium A Max Titanium aí Que teve uma grande baixa aí Com a cidade de Julião Kaique Cariane Guinomão Então, eu acho que é uma grande oportunidade aí Pra chegada de Fabrício Vamos ficar de olho, né, rapaziada O Fabrício Pacholoc Comentou aqui, ó Pra cima, irmão O Wad aqui Que é o cameraman do Fabricião Também mandou um monte de palminhas É, rapaziada Será que o Fabricião Está de volta? Estará de volta Max Titanium? Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Sua opinião Seria um reforço de peso Ou não seria? Se você aí Chegou até aqui Me dá aquela moral Se inscreve Deixa aquele like Comentário pesadão Eu vou deixar aqui do lado Um outro vídeo Pra você acompanhar E maratonar aqui no canal Te vejo no próximo vídeo E um grande abraço Marombada Nos livros Esquenário se pode E um grande abraço Era fra